Tem muita quantidade de pigmento alaranjado no cabelo que está na altura de 8. E quando você coloca uma coloração 12, 11, 3 mil, ela tem muito pouca concentração de pigmento. Para você neutralizar, matizar esse alaranjado, você precisa ter o mesmo tanto de pigmento. É igual uma guerra, igual um jogo de damas. Quem tem mais pedra tem mais chance de ganhar. E é isso que acontece. Por exemplo, você pega um suco de couve e um suco de melancia. Se você mistura igualmente, essas cores vão tender a se misturar. Vai tender a ficar um marrom ali, né? Porque essas duas cores se neutralizam, o vermelho e o verde. Agora, se você tem o suco de melancia, que no caso aqui é o alaranjado, e aí você vai botar o suco de couve lá, o suco de clorofila, vamos pôr assim, que é verde, que nesse caso representa a matização com o superclareador. Só que aí você tem um copão desse tamanho aqui, de suco de melancia. E aí você vai lá e põe só um pouquinho do suco de clorofila, ou suco verde. O que vai acontecer? Vai neutralizar? Não.